A gente está aqui dentro da Maria Eugênia. A Maria Eugênia é uma Kombi, que na verdade é uma casa da Vanessa e do Otaviano, que eles são do canal Vivendo o Mundo Afora. É isso aí. E, cara, por quê? Eu até tenho certeza que todo mundo faz essa pergunta. Pergunta que todo mundo faz. Por quê? Por que viver mundo afora? Por que morar numa Kombi? Por que rodar o Brasil? Por que trocar um mundinho confortável por esse mundinho confortável? A gente, na verdade, sempre diz para todo mundo, a gente vive uma rotina normal, como todo mundo aí atrás basicamente vive, 99% das pessoas. A gente decidiu, tipo, mudar e falar, vamos viver uma aventura a cada dia. Como é que a gente pode fazer isso? Vamos morar num carro e vamos sair sem a vida viver o mundo afora. E aí surgiu o projeto e caímos na estrada. Foram dois anos de planejamento aí de toda aventura. Mas depois disso... Como é que vocês planejaram? Cara, isso tudo, na verdade, que a gente sempre fala, a gente não é um casal que simplesmente decidiu amanhã a gente vai sair, chutamos o trabalho... A decisão foi tomada de um dia para o outro. Mas aí o planejamento para de fato sair, por exemplo, levaram dois anos. A gente começou a pesquisar outros viajantes, começou a botar na ponta do lápis, o custo disso tudo também. É caro. É... é mais barato que morar em casa. Se tu for contar quanto você paga no aluguel, por exemplo, em São Paulo, a gente paga mais barato. Aluguel, água, louça, telefone, internet... É mais barato viver aqui na Maria Eugênia. É porque você não paga um monte de coisa, né? É, isso aí. Nosso custo é basicamente combustível. É. 80% do nosso custo da viagem agora é basicamente combustível. Tirando isso... A Maria Eugênia bebe muito? Vixe, é uma bêbada. Não, mas ela faz nove por litro, acho que tá bom. Para uma casinha, né? Mais barato que pousada, vamos dizer assim. Nove por litro, tá, é. Tá aceitável. Tá aceitável. Digamos assim, nove por litro, deixa eu fazer umas contas de cabeça aqui. Vocês vão gastar uns R$1.800 a cada 5.000 quilômetros. Ah, acho que um pouquinho mais, talvez. Um pouquinho mais, uns R$2.000. Eu acho que é por aí. Por aí, vai gastando. É, é menos que um aluguel. É. Menos que um aluguel. Não, mas você tem que contar que a gente não gira R$5.000. Sim, acho que eu não quero dizer. R$5.000 é daqui para o Uruguai. É, então, isso é uma boa volta. Por exemplo, a gente tá andando aqui em São Paulo inteiro, a gente vai bater R$1.500, acho que vai bater. A gente tá desde janeiro na estrada, desde 21 de janeiro agora desse ano, a nossa média diária de quilometragem é 60, 70 quilômetros por dia. Uma média, claro. Tem dias que a gente não anda, tem dias que anda mais. Mas é basicamente isso. E o intuito todo desse projeto, que a gente fala que demora dois anos, é porque a gente, na verdade, quer desenvolver um documentário desse nosso trabalho inteiro. Vocês estão filmando tudo? A gente vem filmando com o drone, na verdade, que é o equipamento de filmagem aérea que a gente trabalha. O drone que vocês viram passando aqui no começo do vídeo. É isso aí. A gente, na verdade, tá filmando tudo isso pra quem sabe, depois lá na frente, o Nerd Rabugento tá podendo fazer aí uma crítica sobre o nosso produto. Olha, quando vocês fizerem um documentário, me chamem pra ir lá e eu faço uma crítica. Olha, tá vendo? Já conseguimos mais um amigo aí. E equipamento? Eu tô vendo que vocês têm bastante equipamento. Temos. Tecnológicos. Vocês se equiparam bem, né? Drone, câmera... Ou tá vendo também é nerd, de certa forma. Sempre que foi muito... Computador era a vida dele. Jogo e computador. Então, ele já tem muita intimidade com isso. E eu gostava muito de filmar. Era uma brincadeira minha. Então, a gente foi comprando. Mas a gente, na verdade, vem aprendendo bastante, tá? A gente comprou uma câmera, daí a câmera não funcionou. A gente comprou outra. Então, a gente vende, troca... E vai evoluindo. E vai evoluindo. A gente vai, ajustando. Aquele negócio. A gente vai, não, vamos fazer. A gente deu uma garimpada em tudo. Não, esse que é o melhor. A gente comprou. É o melhor pra aquela situação da pessoa que está gravando. Mas não é o melhor pra gente. Você precisa de vários. A gente vai se adaptando mesmo à necessidade. Vai criando, vai se desenvolvendo. É natural, é natural, é evolução da mão. Ela falou que você gostava de computador, jogo, essas coisas. Como fica? Então, na verdade, você deve conhecer League of Legends. Sim, sim, sim. Então, eu sou viciado, mas viciado, completamente viciado em LoL. Mais ou menos assim. Então, eu saí, só vejo campeonato na TV. Eu falo, não vejo mais campeonato de futebol. Eu assisto LoL na internet. Então, quando tem uma internet, um Wi-Fi... É o programa de dormir dele. Ele rouba o Wi-Fi de algum lugar e fica vendo campeonato online. Eu não sei se você está vendo agora que está surgindo a febre do Pokémon Go, né? Sim. Agora está na febre. É que o Pokémon Go não saiu no Brasil ainda. É, então. A Vanessa está falando. Bora, eu quero jogar, eu quero muito jogar. A Vanessa, tu não vai jogar, pelo amor de Deus. Não, mas para vocês que estão rodando o Brasil inteiro. O mundo vai ser. Depois eu falo para ela. Vocês estão pegando Pokémon no mundo inteiro. Eu vou poder ser o maior mestre Pokémon do mundo. E qual o objetivo, assim? Qual a meta? Quanto tempo de estrada? Tem algum? Porque vocês planejaram dois anos. A gente tem um planejamento mínimo. A gente falou que há cinco anos, mais ou menos. A gente tem que entender o seguinte. A partir do momento que a gente ficou aqui, a gente teve uma média que foi os três primeiros meses da aventura ali que a gente bateu, que foi a nossa experiência que a gente falou. Nessa experiência, a gente foi para a gente sentir se, tipo, eu volto para casa ou eu não. Se era isso mesmo que a gente queria. Atualmente, a gente só tem que atingir o nosso ponto de equilíbrio. Conhece a família Schirman? Sim, sim. A gente quer virar a família Schirman sobre rodas. A gente não quer mais parar. Então, a partir do momento que o projeto começar a se pagar, a gente tira o pé do acelerador e a gente não tem mais prazo. É basicamente isso. A gente vive na estrada e a gente vai compartilhar com essa galera como é viver na estrada. Tudo que for refletir, na verdade, nessa aventura que a gente vai estar produzindo. Mas você falou do projeto se pagar, mas em termos de grana, vocês estão seguros até quanto tempo? Se ele não se pagar. Vai que ele não se paga. Acontece, né? A gente tem mais ou menos um ano e meio aí de gasto. Um ano vocês estão garantindo. De gastos. Na verdade... Tudo na ponta do lápis, né? Planilhas e mais planilhas. Quem acessar o nosso canal lá vai ver que também a gente dá detalhadamente até porque tem muita gente que quer cair na estrada. E a gente está expondo isso abertamente. A gente está liberando tudo. Quanto é que custa? O que está aí? Onde é que estão os nossos custos? Ípsis, líderes. Isso é legal. A ideia é inspirar e incentivar outras pessoas que têm vontade e ver que de certa forma é possível. E como é viver sem Netflix? Então, é isso aí. A gente fala. Na verdade, agora no último camping que a gente estava até ali em Caraguatatuba, a minha sogra agora está com Netflix também, que eu tive que cancelar a minha. A gente pode pegar a senha dela para ver online. E como dá para acessar o outro de computador, ela não usa o computador, ela usa na TV. Eu fui tentar acessar, só que não rodou. Não sei por quê. A internet não dele é tabuoso. Não sei se é porque o streaming não estava muito bom. É que a internet em camping, ser youtuber na estrada não é fácil. Mas não, eu imagino. Mas não tem TV aqui. Não tem TV. Como é que vocês consomem cultura pop? A gente não consome. A gente não vai para o cinema. Não, a gente parou. Porque tem isso também. Vocês estão rodando, bem ou mal vocês estão rodando. Dá para esticar, parar num shoppingzinho da vida e assistir outro filme. É, tem isso também, tem os fluxos. Se a gente for no cinema, comer uma pipoca, tomar um Guaraná, é três dias a menos de viagem. Mais ou menos isso. Eu entendo, eu entendo. É delicado. Apesar de que, dando uma dica para vocês, existem algumas sessões bem mais baratas que dá para tentar esticar. Mas calma, que nem eu te disse. Netflix, a gente ainda está tentando agora, a gente está tendo as experiências. Calma que a gente também está se estabilizando nessa aventura. A gente está em fase de adaptação. Essa é a grande realidade. Internet, por exemplo, aqui no Brasil, isso vai ser um pouco complicado. Agora, quando a gente estiver nos Estados Unidos, vai ser tranquilo. Aí muda o nível do negócio. E aí também, até chegar nos Estados Unidos, dentro do planejamento de vocês, vocês já entenderam como tudo funciona. Sim. Até aqui no Brasil, por exemplo, se a gente estivesse numa estrutura melhor, a gente poderia estar colocando aquela internet móvel, que a gente já viu que tem gente utilizando. Mas aquela internet é qualquer coisa, né? Mas já, já. Teve gente que a gente já conheceu que estava usando e estava funcionando. Não digo para subir conteúdo, mas para o engajamento ela funciona, por exemplo. Tá, mas e o custo disso? É, então. É o que hoje ainda não cabe no assalento. Brasil é tudo caro, né? É delicado. Mas a gente vem aí construindo essa história e vamos ver no que vai dar. O importante, como a gente sempre diz, é arriscar e as pessoas poderem seguir e buscarem os seus sonhos, entendeu? Independente do limite e do que for ser esse sonho, é possível e dá para ir atrás. Olha só, está vendo o que é gravar o negócio do mundo afora? Está vendo? Tem uma vespinha de... É VMA real. Uma vespinha de fruta. É, já foi. Se vocês quiserem acompanhar a volta ao mundo, a mais louca volta ao mundo já registrada que é essa baixinha que estamos fazendo. Dentro dessa combinha que ela sabe. Olha, eu passo a cabeça na combinha mesmo. Ela é maior, tá? Mas é que como o homem aqui realmente está parecendo uma caixinha de fósforo aqui dentro. É isso aí. A gente não está dando essa volta incrível ao mundo. A gente está mostrando cenas incríveis de lugares que a gente está passando, mostrando a beleza do nosso país, que a gente está começando pelo nosso Brasil. Qual o melhor vídeo do canal até agora? Cara, tem vários vídeos que a gente adora. Aquele que você gosta. Tem um que você gosta, vai. Então, tem um vídeo que a gente adora, que é lá no Chuí. No Chuí, não. Na repressa do... Parque do Taim. Parque Nacional do Taim. Está vendo? Tem esse déficit, tá? Nos vídeos dele, ele é péssimo com o nome. A gente está passando pelo Parque do Taim, que eu fiz um voo incrível. A gente fez um voo onde a Vanessa estava dirigindo o carro e eu estou voando em volta dele. Com o drone, então ficou muito legal. Todo mundo adorou, assim. Ficou um dos melhores vlogs, assim. Deu muita coisa, assim, trocando. Mas eu sou muito suspeito. É um conteúdo infinito, né? Todo dia tem conteúdo novo. Todo dia a gente está rodando, então. Todo dia. A gente estava voando aqui em Guararema para mostrar um pouco do parque. A gente está sempre voando e aqui é esse nosso negócio. O documentário que a gente está desenvolvendo é o Mundo Sob Uma Nova Perspectiva, que é só imagens aéreas de drone. E o canal é o making of desse documentário. Desse documentário. Por isso que a gente mostra isso, na verdade, no Icruão. Ontem a gente estava no paraíso. Hoje a gente, às vezes, está dentro de uma cidade. Amanhã, às vezes, a gente está numa cidade turística. A gente nunca sabe. Então, todo dia que você acessar, amanhã você vai ver o que vai acontecer no nosso canal. É mais ou menos assim. Todas as nossas redes são Vivendo o Mundo Afora. YouTube, Facebook, Instagram, Snapchat, a VMA Oficial. É isso aí. O resto é tudo Vivendo o Mundo Afora. É só botar lá que vai aparecer a nossa carinha lá. Não tem erro. Então se inscreva no canal Vivendo o Mundo Afora. É isso aí. É isso aí. Vem lá com a gente. Vem conhecer a gente lá um pouquinho também. E às vezes, em vez de ver um seriado lá que você está vendo, por exemplo, no Netflix, você pode vir em tempo real. Até que eu queria depois eu conversar com ele. Lá ver se ele não fala com a galera. Às vezes a gente joga lá no Netflix, né? Pô, joga uns seriadinhos lá no Mundo Afora. Netflix, olha pra nós aí. Então agora, por favor, uma dica de filmes de viagens. Bom, vamos lá. Tem vários filmes que são muito legais. Mas o principal, a dica mais legal de todas é Into The Wild. Que é uma viagem... Puxa, agora você que fala melhor desses negócios. Mas eu vou tentar contextualizar o que é. É uma viagem com o garoto aí que ele resolveu desistir da vida. Estava muito cansado. E aí ele sai de casa. Posso contar spoiler? Pode, pode. Vou contar um pouquinho de spoiler. O filme é velho. É, então. Ele é bem velho. É um filme clássico que eu falo assim. Aí ele sai de casa com um carrinho velho e tal. Mas ele não quer nem que os pais deles venham atrás dele. Então ele deixa o carro na metade da estrada. Laga documento. Laga tudo que tinha de dinheiro. Laga tudo. Ele queima tudo, todo o dinheiro. Põe uma mochila nas costas. E vai pra Alaska e vive lá. E ele morre lá. Mas aí vocês vão ter que assistir o filme. Vale a pena.